Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero muitíssimo que se inicie mais um vídeo aqui no canal, gente. Não se esquece do like, se inscreva aqui embaixo no canal se você não é inscrito e bora lá pra mais um vídeo. Bom, gente, o vídeo de hoje eu vou gravar aqui, né? Minha rotina é quase... já tá quase noite, né, gente? Já é 5 horas da tarde aqui e eu quero organizar algumas coisinhas aqui. Acabei de colocar o Arthur pra dormir e quero fazer umas coisinhas hoje aqui na casa. Vou fazer um mousse também, que eu tô em contato de comer mousse maracujá. Será que eu tô grávida, gente? É normal isso, eu comi mousse aí no vídeo que eu fiz no vlog da noite e hoje eu tô em contato de comer mousse de novo, então eu pedi pra Denis comprar as coisinhas pra fazer mousse. Acabei de dobrar uma pilha de roupa, olha isso. Acabei de dobrar essa pilha de roupa e vou organizar só umas coisinhas da casa mesmo, porque como ontem eu fiquei o dia inteiro dobrando roupa do Arthur, eu não fiz. Mas hoje eu pretendo finalizar essas coisinhas pendentes aqui da casa e eu vou gravar tudo pra vocês. É claro, meus amores, antes de eu limpar aqui as coisas de casa, eu vou fazer um mousse. E mousse é normal mesmo, né, gente? Vocês já fizeram até receita aqui no canal, no vídeo da surpresa. Aí hoje eu vou fazer, eu vou estar utilizando leite colensado, um suco desse tangue. Eu pedi pra Denis comprar o da Midi, mas ele não achou. Mas tem problema não, eu não gosto muito de fazer com tangue porque fica muito forte, né? Inclusive já até falei isso pra vocês, mas eu vou fazer com esse mesmo. E eu vou estar usando aqui creme de leite. Pedi pra ele comprar dois, porque aí qualquer coisa, se ficar muito forte, eu coloco dois cremes de leite mesmo. E vou estar usando essa travessa aqui, é pra eu estar colocando meu mousse aqui. Eu vou fazer logo porque talvez quando o Denis chegar, dê tempo de ele comer ainda, né? Porque hoje ele vem jantar em casa. Então vamos lá. Bom, amores, aqui no liquidificador eu vou estar colocando os dois cremes de leite. Esse creme de leite tá bem aguado. Vou estar colocando também o suco. E o nosso leite condensado. Põe aqui o nosso leite condensado. Eu ainda acho que vai ficar muito forte. Mas tudo bem. Eu não gosto muito de fazer com essa marca por conta disso. O tangue é um suco muito forte. E vamos bater com essa nossa receitinha. Gente, meu mousse fica sempre bem consistente, ó. Eu acho que até a hora de Denis vir jantar vai dar pra ele comer a sobremesa também. Prontinho, gente. Só espalhar e agora vamos fazer a calda pra jogar aqui em cima, né? Gente, eu tô com muito desejo de comer mousse, velho. Desejo não. Desejo é pra grávida, né? Mas eu tava com muita vontade. Enquanto agora eu faço a minha calda, eu vou armazenar esse mousse na geladeira. Pra calda, gente, eu vou estar colocando aqui açúcar. Como eu já falei pra vocês, eu sempre coloco no olho mesmo a quantidade que eu achar que tenho que colocar. Aqui já tá bom. Vou colocar também, gente, o maracujá. Esse maracujá meu tá até verde. Denis é péssimo pra escolher maracujá, mas tudo bem. Dá um desconto. Vou estar colocando, gente, aqui, ó. Um pouquinho de água. Mexer aqui, ó. E agora é só levar no fogo e deixar essa calda ferver. Virar tipo um mel. E eu mostro pra vocês. Bom, meus amores, enquanto nossa calda ficar pronta ali, eu vou trocar essa toalha aqui de mesa. Tá bem suja. Eu vou trocar ela. Bom, meus amores, eu decidi trocar a toalha de mesa. Eu coloquei essa daqui, ó. Porque aquela já tava bem sujinha. Então eu troquei. E essa aqui ficou bem melhor. Bom, amores, a minha calda já ferveu. Agora eu vou desligar aqui. Ó, levantou fervura. Agora eu vou esperar só amornar um pouquinho, né, pra tá jogando em cima do mousse. Não espere esfriar muito, não, tá, gente? Só amornar mesmo. Vou esperar amornar e eu volto pra mostrar pra vocês como que ela fica. Pra gente jogar em cima do nosso mousse. Bom, meus amores, agora eu vou lavar essa loucinha. Olha o tanto de louça que tem aqui. Vou deixar essa alpia ok, né? Enquanto o Arthur não acorda. Então vamos lá. Tchau. Tchau. Música Amores, deu uma paradinha ali na louça. Aqui, ó. Nossa calda, como que ela fica, ó. Bem encorpada, tá vendo? E aqui ela ainda tá quente, tá? Ela tá morna. Agora eu vou jogar aqui em cima, ó. Porque assim, ó, dessa forma que ela não esteja tão fria, fica melhor de a gente trabalhar com ela. Então eu vou jogar ela agora aqui. Gente, pode fazer essa calda ali na casa de vocês, que eu tenho certeza que vocês vão amar. Eu já fiz esse mousse aqui no canal, é, mostrei no canal no dia que eu fiz a surpresa pro Denis. Agora, ó, ó como que fica essa calda, gente. É quando eu levo na geladeira ela fica mais grossinha ainda. Agora vamos levar pra gelar, né? Bom, amores, ó, a real vida de mãe. Arthur acabou de acordar. Ou seja, não vai dar tempo de eu fazer tudo que eu quero, né? A não ser que ele fique quietinho ou quando o pai dele chegar eu consiga fazer rapidinho. Mas acho muito difícil, porque o Denis vai ficar pouco tempo aqui. Então, ó, ainda tenho a louça pra eu terminar, mas é só a panela ali mesmo. E vou ver, né, se ele fica ali pra eu poder fazer as coisas. Né, filho? A mão, gente. O filho de vocês também fica com a mão no peito? Vou ver se ele fica ali. Bom, amores, dei maçã pra ele aqui, pra ver se ele come. E vou deixar ele no carrinho dele. Pera aí. Vida real de mãe é assim, gente. A gente tenta gravar com a mão. Pega a criança com a outra. Ui, deixou cair. Pera aí. Bom, agora ele aceitou a maçã. Vai ficar quietinho aí comendo, né, filho? Enquanto a mamãe termina as coisas. Tá com vergonha? Não quer que a mamãe grave, não? Tá boita. Gente, o Denis pediu pra eu fazer um cuscuz pra ele. Então eu fiz um cuscuz. Ele não quer jantar, ele quer comer cuscuz. Então eu vou colocar esse cuscuz aqui pra cozinhar rapidinho. Vou fazer um cafezinho também. Enquanto ele não chega. Bom, amores. Meu fogão, como vocês viram, não tá tão sujo, né? Eu tirei as bocas pra lavar. Quase sempre meu fogão, quando eu gravo aqui, meu fogão tá sem boca, né, gente? Só tá com um ali, mas ela também tá suja. Então eu tirei as bocas pra lavar. Aqui em cima tá bem organizadinho, ó. Só passei um paninho mesmo. Tirei o pózinho que tava aqui em cima. Olha, gente, o que aconteceu com a minha boleira. Eu tenho um xodão. Eu sou apaixonada nessa boleira. Mas olha só o que aconteceu ontem, eu lavo na louça. Acabou quebrando, gente. É porque esse vidro aqui na parte que segura é bem fininho. Então bate na pia sem querer e quebrou. Eu tô com a dó retada de jogar fora. Porque eu amo. E essa boleira minha aqui é grande. Eu até ganhei outra, mas a outra é pequenininha. Então eu não sei se eu tento fazer uma remenda aqui ou se eu já jogo esse vidro fora. Vou pinçar. Mas enfim, aqui em cima tava bem limpinho. Tirei o pó. A pia tá ok. Deixa eu colocar esse negocinho aqui. E deixei um paninho ali, ó. Deixei a louça escorrendo. As bocas ali que eu falei que tá pra lavar, gente. Vou fazer um cafezinho pra Denis. Eu uso essa cafeteira bem pouca, viu, gente? Eu acho ela tão linda. Acho tão chique quem toma café, mas eu uso bem pouquinha. Aí eu vou fazer um café pra ele. Eu vou usar só isso aqui mesmo. Não vou fazer nela não, senão eu vou ter que limpar ela. E eu tô com preguiça. Vou usar só isso aqui mesmo. Bom, gente, o Denis acabou de chegar. Agora eu vou fazer o café aqui pra ele. Bom dia, meus amores. Ontem eu não gravei mais nada pra vocês. Então hoje é o dia seguinte. Ontem eu também não fiz porque eu e Denis tinham combinado de pintar a cozinha hoje. Só que aí, quando foi hoje de manhã, que o salário despertou, quem disse que eu quis levantar? Então a gente não fez nada, né? Ou seja, eu não limpei a casa e muito menos pintamos a cozinha. Mas hoje eu vou finalizar as coisas aqui. E vou mostrar pra vocês. Gente, eu queria mostrar. Eu acho que eu nem lembro se eu mostrei aí pra vocês no vídeo o Mousse. Eu fiquei brava com o Denis porque ele acabou cortando antes do tempo de eu mexer, né? Mas tudo bem. Eu acho que eu mostrei. Eu só queria ter tirado uma foto antes pra poder colocar na capa. Mas olha só isso. Que maravilha. Maravilhoso. Vou virar aqui pra vocês verem. Gente, olha só a consistência desse Mousse. Bem consistente. A calda. Olha essa calda, gente. Maravilhoso. E eu vou experimentar, é claro, né? Gente, eu tava doida pra comer esse Mousse ontem, mas eu queria deixar, né? E aí vem o outro bonito, chegou pro trabalho ontem. Meu Deus, muito bom. Bem consistente, viu? Gente, façam na casa de vocês. Só façam. Se vocês forem fazer com o suco tang, como eu falei, sugiro que vocês coloquem três cremes de leite. Eu coloquei só dois e eu ainda tô achando que tá forte. Mas dá pra comer. Mas se vocês forem fazer com suco midi, só dois cremes de leite é o suficiente. Ou então vocês vão colocando, né? Vão testando aos poucos. Coloca um e vai testando até dar o quanto que vocês preferirem aí, tá bom? Bom, vamos lá iniciar esse vlog de hoje, né? Que é a continuação. Gente, acabou que ontem eu nem mostrei pra vocês, né? Ontem eu coloquei essa coxina aqui no quarto, que essa coxina é da sala, né? A coxina aqui do quarto, ela é blackout, quase que não sai. Só que essa coxina, a coxina do quarto que eu comprei, ela tem um voal na frente e atrás. Ela é tipo um PVC. E aí eu não sei como fazer pra lavar ela. Eu vou estar pesquisando aí pra ver o que eu faço. Eita. Pra lavar ela. Então, enquanto eu não coloco ela aqui, eu coloquei essa da sala, que eu acho ela grande, ó. Pra você ver que ela vai até ali, ó. Praticamente grudando ali no colchão. E aí eu coloquei aqui só pra tapar mesmo, gente, que eu tava precisando. E eu não tenho outra coxina daqui do quarto. Só tem uma. Então, por enquanto, eu vou deixar essa aí mesmo. Ó, as roupas que eu dobrei ontem, gente, eu nem guardei. Tá aqui em cima que eu preciso dobrar. Mas por que que eu não guardei? Porque aqui, ó, eu preciso arrumar. Olha o tanto de bagunça que tem aqui no meu guarda-roupa. Então, eu tenho que arrumar pra poder guardar. Vou forrar essa bendita cama aqui, né, agora. E, gente, vou mostrar pra vocês um presentinho que eu ganhei da minha sogra. Deixa eu só forrar essa cama aqui. Bom, gente, esses aqui foram os presentinhos que eu ganhei da minha sogra. Ela me deu esses três panos de prato aqui, gente, com esses... Esqueci como que é, né? O bordado, não. Sei lá, esqueci o nome. E, gente, eu tô amando isso aqui. Olha isso. É lindo demais. Eu falei pra ela que eu tô até com pena de usar. Eu vou colocar só lá pendurado no meu fogão mesmo. Porque eles são muito lindos. Olha isso. E são grandes, viu, gente? Olha o tamanho desse pano de prato. Aí veio esse vermelho. O laranjinha, né? Deixa eu abrir aqui pra vocês verem o desenho do laranja. É um cachorrinho. E este azulzinho aqui de unicórnio que eu achei muito lindo. Lindo demais. Olha isso, gente. Que perfeito. E também, gente, ela me deu... Gente, esse conjunto aqui de cama. Essa coxa linda. E, gente, olha que perfeição isso. Olha que lindo esses desenhos aqui. Ela... Olha só o tamanho disso aqui. Eu falei, eu ia até comprar um travesseiro novo pra colocar aqui. Porque é muito grande aqui essa fronha. É grande demais. Olha o tamanho. E aí veio duas fronhas, né? Duas fronhas belíssimas. E a coxa, gente. Eu vou colocar na cama pra vocês verem como que fica. A coxa é pesada, gente. Sabe? Bem pesada mesmo. Aqui em São Paulo, ela comprou esse aqui. Né? Numa loja no shopping. Mas em lojas normais é que é muito difícil de encontrar a coxa desse modelo, né? Mas no norte você encontra muitas coxas, muitos panos de cama nesse modelo aqui. Aí eu vou forrar pra vocês verem como que fica. E ela me deu dois panos, né? De chão. Eu já tô até usando. Gente, olha só como que fica lindo na cama. Perfeito. Perfeito. E aí eu vou comprar um travesseiro só pra deixar mais cheinho. O travesseiro... Esse meu já tá bem molenho, tá? Aí não dá pra ficar em pézinho aqui, que ele fica bem molengo. Então, o jeito que se eu quiser usar com o meu travesseiro, é assim, pra poder ficar. E aí, gente, eu achei muito lindo mesmo. Muito lindo. Ignora aqui porque tá com aquela outra coxa por baixo que eu acabei de forrar a cama. Mas eu amei, gente. Amei. Quando eu vou deixar aqui o quartinho bem arrumado com essa coxa. E eu queria comprar umas coisinhas pra deixar na cama também. Umas almofadas diferentes. Aí eu vou mostrar pra vocês. Ó, gente, coloquei mais ou menos assim pra vocês entenderem como eu tô falando, ó. Que é o famoso que o povo fala que é cama posta, né? Aí como eu já tenho essas almofadas aqui, mas essa daqui é do sofá. Eu vou comprar outras. Aí aqui é só trocar a capa, né? E colocar. E eu vou comprar os travesseiros pra deixar bem cheinho. Ó, como eu falei pra vocês, meus travesseiros são tão murchos. Então, eles não ficam em pé direito. Eles tão tudo molengo. Então, eu vou comprar dois travesseiros e vou comprar três almofadas pra deixar aqui no quarto. Que esses daqui são da sala, né? Mas fica mais ou menos assim, ó. Tipo cama posta. Eu acho muito linda a cama posta, gente. Bem arrumadinha. Eu acho muito top mesmo. E é isso, gente. Bom, amor, eu terminei. Acabei de estender roupa. E eu pedi pra eles fazerem um favorzinho aqui pra mim. Faz tempo que eu tô querendo colocar a coxina aqui da sala, né? Que a gente tirou uma vez que a gente ia se mudar pra Itapevi. E aí, eu não coloquei mais. Agora, ele tá colocando aqui, arrumando aqui pra mim. E tá precisando furar ali de novo. Aí, ele tá vendo se ele consegue ali arrumar pra eu estar colocando a coxina. Gente, eu nem mostrei pra vocês. Esse que eu tava estudando... O Denis fazia algumas coisas aqui. Eu tava estendendo roupa. Eita, blayal. Tô fazendo barulho. Acabei de fazer almoço, gente. Fez um feijãozinho mesmo. Um arrozinho aqui, ó. Agora, eu tô fritando frango empanado. Vou mostrar aqui, gente, pra vocês. As coisinhas que eu queria que o Denis fizesse aqui agora na casa. Deixa eu mostrar aqui. Primeiro, claro, minha coxina. Estávamos sem a coxina, porque tinha que colocar aquele varão ali. Aí, eu pedi pra ele. Ele conseguiu arrumar pra mim. Aí, já coloquei a coxina aqui. Tirei aquela que tava no quarto, né? Porque essa coxina já é da sala mesmo. Aí, coloquei aqui. E a outra, gente, que eu tinha... Eu decidi colocar aqui no quarto. Aí, só tá uma parte, porque a outra eu tô lavando, né? Que a outra tava suja. E aí, eu deixei só essa parte aqui. E quando eu colocar a outra parte, eu mostro pra vocês como que vai ficar aqui. Mas essa coxina, como eu falei pra vocês, ela também não é daqui. A daqui é blackout. Essa coxina também é da sala. Então, quando eu lavar a outra, eu coloco. Por enquanto, assim, pedi pra ele tá colocando esse negocinho aqui na porta. Porque essa porta aqui, ela não tem... É bem ganha já, né? Aí, não tem mais o puxador daqui. Então, eu pedi pra ele colocar esse negocinho aqui pra eu fechar. Pra quando a gente não estiver aqui. O Arthur sempre fica empurrando, entrando no banheiro. Aí, eu pedi pra ele colocar. Agora, quero ver o Arthur entrar. E ele também, gente, arrumou o negócio do suporte do micro-ondas, né? Porque a gente queria pintar a casa hoje, mas hoje eu não acordei muito bem, não. Tô estressada, sabe? Tô com a ansiedade bem atacada. Então, eu não queria fazer hoje esteja. Aí, eu vou mostrar aqui pra vocês como que ficou o suporte. E a gente tá pretendendo pintar agora na próxima folga dele. Aí, eu vou mostrar aqui pra vocês. Olha, gente. Um suporte bem improvisado mesmo. Ele colocou aquelas mãos francesas, né? Ó, esse buraco aqui a gente vai tapar com gesso. Aqui vai tudo descascar tudo pra gente pintar. E minha cozinha, gente, finalmente vai ser rosa. E aqui, essa aqui é só uma prateleira, gente, que é do guarda-roupa. O nosso guarda-roupa tem várias divisórias. Aí, eu tirei uma divisória do guarda-roupa. Coloquei aqui, né? Botamos bem parafusado. E eu vou pintar essa divisória de branco. E vai ficar lindo, gente. Minha cozinha rosa. Vou trocar essa coxina aqui também. Vou colocar outra coxina aqui. Pretendo colocar uma branca com vermelho. E é isso, gente. Por enquanto, tá ficando assim as mudanças. Conforme a gente for fazendo as coisas aqui, eu vou mostrando pra vocês. Amores, ignorem a bagunça. Que a gente ainda tá organizando tudo aqui. Mas agora a gente vai dar uma pausa aqui pra almoçar. Olha. A criança. Morrendo de sono, com fome. Vou ver se depois daqui ele toma um banho e dorme, né? Gente, já tá quase escurecendo e eu ainda tô cheia de coisa pra fazer aqui. Já lavei a louça, já mexi em algumas coisinhas aqui. E eu vou guardar esse bolo aqui, gente. Que é o bolo do meu casamento, né? Que eu falei pra vocês que esse ano eu e Denis tava pretendendo casar no civil. Ia ser agora no mês de julho, dia 16. Porém, com tudo isso, com essa pandemia, a gente ainda não sabe quando que vai ser. A gente ainda não voltou a se organizar por conta disso. Mas eu vou tá guardando porque ele tá pegando poeira. Olha que bolo lindo, gente. Aí aqui tem meu nome e o dele. E a data que seria, né? Não, o mês. Eu não coloquei a data. Mas aqui depois a gente tem como apagar e escrever de novo. Mas eu vou guardar porque tá pegando poeira, né? Esse boletão lindo pra ficar assim, pegando poeira. E aí quando a gente voltar a nos organizar tudo de novo, ver como que vai ser o casamento, né? A gente decidiu um novo mês, uma nova data e eu vou contar pra vocês, tá bom? Minha gente, acabei as coisas aqui de casa agora. Eu vou mostrar agora pra vocês como que ficou tudo, toda a organização aqui. Gente, olha só como ficou a organização da minha cozinha hoje. Tirei toda aquela tralha que tava ali em cima, gente. Dei um talento aqui na cozinha. Lavei o chão. A toalha de mesa eu troquei ontem, como eu mostrei pra vocês, né? Aqui tem louça escorrendo. Coloquei um paninho em cima. Ó, aqui ó, já tá tudo livre esse canto. Só esperar agora pintar a cozinha. Nosso micro-ondas ficou aqui, como eu mostrei pra vocês, né? Eu ainda vou passar uma tinta aqui pra deixar tudo branco. Aqui tá o nosso fogão, né? Aqui eu não guardei o almoço de hoje, porque ele não estava indo pra casa comer já, já. Coloquei esse paninho aqui que minha sogra me deu, eu mostrei pra vocês, né? E ficou assim, gente, a visão da minha cozinha. Ficou assim. Não mudou muita coisa, não só tirei as tralhas mesmo. Aqui no corredor também não tenho o que mostrar. Minha sala ficou assim, ó. Tirei todos os panos da almofada pra poder lavar, que já estavam com pó. Ficou ótimo a minha costina aqui de volta. Ficou tudo bem organizadinho aqui. Aqui no cantinho do Arthur, a gente ainda não fez nada, gente. As paredes continuam brancas. Aí ali tem o colchão dele e os brinquedinhos dele ali no canto. E assim ficou o nosso quarto. Como eu falei pra vocês, a costina tava lavando, né? Então aqui não tem muito o que fazer. Agora eu vou ver se eu tô um talento naquelas roupas ali, gente. Que eu preciso organizar o meu guarda-roupa. Mas por enquanto a casa ficou assim, tá bem organizadinha. Né? Vocês precisam sentir o cheiro que tá aqui, gente. Tá muito cheirosa essa casa, velho. Dá até gosto. Lá veio todo o chão. Nem mostrei pra vocês, senão o vídeo já tá muito grande, né, gente? E eu acho que eu já vou até finalizar esse vídeo por aqui. Bom, gente, tô morta, morta, morta de verdade. Hoje era dia de cronograma capilar de lavar o meu cabelo. Mas tá complicado hoje, né? Mas eu vou ver se eu consigo fazer isso agora. Gente, ignora a minha franja, tá? Tem um lado melhor... Olha como tá emprestado o meu cabelo. De tão sujo que tá. Tá muito sujo, velho. Muito sujo mesmo. Mas é isso, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, né? Se gostou, não esquece de deixar seu like, tá bom? Se inscreva aqui embaixo no canal, se não é inscrito. Me siga lá nas redes sociais, que eu vou deixar passando aqui na telinha o meu Instagram. E vou deixar também os links no box de informações, nos comentários. E um beijo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma